o bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse sábado 2 de julho agora na espanha meio-dia 39 no Brasil 739 da manhã a btc ameaçando aqui formar um fundo duplo com essa agulhada de 18 do 6 que ela em que ela bateu a na mínima 17 622 até agora na mínima desse final de semana a gente vai fazer uma agulhada no dia 30 do 6 para 18 626 ficou basicamente mil dólares acima dessa primeira perninha de um suposto w e vamos ver se até o final até o esgotamento desse final de semana a gente ou desenha uma figura triangular aqui ou efetivamente a gente vai partir para um fundo duplo formando a a segunda perninha de um suposto w vamos voltar aqui para o nosso gráfico diário novamente a gente rejeitou a incursão de volta para dentro do canal de keltner na projeção a nuvem tava ficando bem estreita agora as linhas ficaram flat isso dá é um indício né dá sinais de que esse ímpeto vendedor pode ter continuidade então mais uma vez a gente rejeitou a incursão de volta para dentro do canal então essa possibilidade de um w né de um fundo duplo com essa perninha aqui de 18 dos 6 que levou a btc para 17 600 pode se desdobrar até porque o final de semana ainda tá no meio a gente tá no começo do sábado tem muita água para rolar ainda e eventualmente pode se formar um fundo duplo que é um padrão normal do mundo cripto na nossa banda de ver o ato mensal a gente abriu tá abrindo aqui formando mais um candle vendedor no diário então já é o quarto mês em que a btc basicamente transita pela pela banda inferior da banda de ver o ato mensal aqui foi o mês de abril aqui foi o mês de maio e que ela também basicamente transitou pela banda inferior da banda de ver o ato mensal aqui no mês de junho a a gente ensaiou migrar para a banda superior mais rapidamente ela se consolidou na banda inferior aqui no mês de junho e aqui no mês de julho a gente tá abrindo a banda com a btc basicamente abaixo da ver o ato mensal que deu um dump para faixa dos 20 mil e a gente segue abaixo formando mais um que é do mercado vendedor é esse foi esse trimestre que terminou em 30 de junho foi o pior trimestre da história da btc então é outro evento extraordinário e cônico para para a história da btc mas enfim no do afastamento das ver o apis anual semanal e mensal vocês vejam que a gente tá caminhando para o 73º tendo de afastamento da vwap anual isso também é icônico vocês vejam que o último afastamento descendente ascendente a btc ficou 70 e 74 quentos afastada da vwap anual e o último afastamento ascendente a btc ficou 64 quentos afastada agora ela tá se afastando pelo 73º ou seja a gente vai superar esse último afastamento aqui descendente mais um movimento relativamente extraordinário da btc lembrando que a btc não fica muito tempo afastada da vwap anual ela sobe volta para prestar continência desce volta para prestar continência sobe volta para prestar continência então ela desce já já ela tem que voltar para o patamar de 34 e 500 então toda toda essa dinâmica é revela que a gente talvez esteja realmente visitando um patamar de fundo eu recebi esse gráfico hoje aqui de um seguidor meu também muito interessante que mostra os ciclos da btc desde que foi praticamente desde que foi criada se esse gráfico mostra a partir de do final de 2011 começo de 2012 então a gente vê que é dentro desses círculos a gente tem um período de bear market depois de bull market bear market e o botão de de fundo do bear market para o bull market então a gente é por esse gráfico estaria visitando um patamar de fundo desse bear market na faixa dos 19 mil e a gente deve encontrar o estopim que vai dar início a esse bull market pode ser pode ser que seja um evento macroeconômico pode ser que seja um rei um tapete regulatório na principal jurisdição do planeta a norte-americana a gente não sabe o que o qual vai ser o elemento fáctico do mundo real que vai estar tá esse burank que vai levar a btc segundo esse gráfico para um patamar em torno de 300 mil dólares eu prognostico que a nossa próxima pernada vai para um patamar em torno de 240 mil dólares quem me acompanha aqui no canal sabe que eu porque eu não no meu prognóstico é é algo em torno de 240 mil dólares mas se essa penada se estender muito temporalmente pode ser que a gente bata 300 mil dólares eu já fiz essa análise posso fazer de novo mas agora vamos falar dos fatos que tem aqui muita coisa acontecendo ao lar que deles é um expoente do mundo cripto nos Estados Unidos disse que a Voyager suspendeu as retiradas gente esse efeito dominócio da decorrente é dessa dessas quebra em série de ser faz e de faz é principalmente a exposição a ativos da da triar o capital ela ainda não terminou essa essa sequência e esse efeito dominó de quebras em série ainda não terminou é tinha muita tinha muita ser pai e de pai é exposta ao recibo de depósito da Lido finance muitas você faz que tinha ali no no seu período que é que na verdade pertenciam aos usuários né mas tinha ali uma uma reserva grande em ETH depositadas dos usuários acabaram fazendo o depósito na Bicom Chain que a primeira fase da da transição da do consenso Proof of Work Proof of Stake da ETH Merge que vai ser ETH 2.0 colocaram essas ETH em stake na na Bicom Chain via Lido finance com aquela ilusão de que se os usuários quisessem as ETH de volta era só simplesmente vender o recibo de depósito que tava pareado a um para um em relação a ETH e devolver os recursos para os usuários que eventualmente sacassem mas não foi isso que aconteceu se a gente olhar o o recibo de depósito despegou da ETH um recibo de depósito tá $1004 e uma ETH nesse momento tá 1037 esse despegue tá tá expondo muitas você faz a um prejuízo relevante principalmente aquelas que depositaram um percentual muito grande das ETH dos seus dos seus clientes na Lido finance então é a que a gente vê que toda toda esse efeito dominó não terminou isso ainda pode gerar é mais quebras em sequência e outra tem agora uns 111 no sentido de que a Celsius Network estava exposta a a aluna UST ela tinha de depósito na Anchor protocol que obviamente pagava em UST e que é sabido e que despegou do um para um contra o dólar uma UST que virou STC né virou ST Classic tá valendo só 66 cento de dólar 0.059 e isso acabou exponenciando crash não só a mega corretiva do mercado em si gente a Bitcoin é um novo paradigma do capitalismo tem uma reportagem muito interessante aqui na Bitcoin Magazine dando conta de que o que tá acontecendo hoje é com essa sobrecarga e default de Celsius Network three arrow Capital que ficaram insolventes e o o resgate do bilionário Sanfrid dono da FTX lembra muito o crash do sistema financeiro norte-americano em 1907 que foi conhecido como a crise dos banqueiros onde o JP Morgan acabou organizando um resgate privado de bancos justamente é fornecendo o seu próprio capital pessoal para salvar outros bancos e evitar uma 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 liquidação em sequência das instituições e é esse evento foi conhecido também como a crise dos banqueiros e se o contágio se se espalhasse o suficiente para quebrar o próprio JP Morgan isso prova que na verdade é foi foi altruísta num primeiro momento mas também foi para salvar o o o próprio interesse o próprio a própria casa bancária do JP Morgan que se houvesse realmente uma uma liquidação em série é e de forma desenfreada que ainda podia atingir o próprio JP Morgan e é mais ou menos isso que o Sanfrid o do o fundador e dona da FTX está fazendo com o mundo cripto agora ele tá numa negociação avançada para resgatar a bloco vai a Voyager acabamos de saber que interrompeu os saques mas tá também tá sendo é tá tá eu sendo objeto de negociação com o Sanfrid vamos ver como isso vai se desdobrar e baleias continuam acumulando agressivamente btc uma reportagem de 2 de julho dizendo que os dados ontem mostram que é o menor nível de btc em atend e baleias as maiores carteiras que possuem mais para ser considerado uma baleia de btc tem que possuir mais de mil btc nunca tiveram tanta btc ou seja tem muita tem muita baleia aproveitando essa Mega promoção para acumular ainda mais e uma outra reportagem da Bitcoin Magazine dizendo que não importa o preço da btc mas o fato é que a Bitcoin já ganhou o Bitcoin Bitcoin ou Bitcoin transmitiu uma mensagem importante ao mundo desde o início Bitcoin a liberdade de expressão gravado em cada bloco e replicado em milhares de computadores distribuídos ao redor do mundo não pode mais ser silenciada está aqui para ficar como uma verdade imutável sua liberdade foi gravada em pedra ela nos fala com a crescente confiança sobre o que está por vir e o que o Bitcoin representa na verdade a o grande legado do satoshi Nakamoto é livrar é o os os verdadeiros detentores da riqueza que eram subordinados a políticas de Estado muitas vezes é com segundas intenções ou mesmo corruptas que incentivam uma uma acumulação de riqueza em moedas soberanas mas que são facilmente ou 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 politicamente confiscadas como por exemplo é está acontecendo agora com relação ao dólar que pode ser objeto de impressão ad infinito para sustentar por exemplo uma máquina de guerra norte-americana que consome trilhões e trilhões de dólares e obviamente quem paga essa conta são os os credos nessa moeda fiat soberana que na verdade pode virar pó só por uma bom por uma política desastrosa ou por um por um confisco deliberado via inflação é e tornando as pessoas reféns dessa sistemática desse ciclo vicioso a gente sabe que as potências tem o seu ciclo as potências mundiais tem os seus ciclos de ascensão e os seus ciclos de declínio foi assim com a Holanda foi assim com a o Reino Unido e tá se está sendo assim também com os Estados Unidos da América e as suas respectivas moedas a livre estelina agora o dólar também vivem esse esse ciclo de expansão e depois declínio e abetecer a libertação da da dos verdadeiros detentores da riqueza que é o povo dessa sistemática é e desse e do pior dos tributos que na verdade é a inflação então os governos estimulam as pessoas a poupar numa divisa que eles mesmos podem imprimir a vontade ou seja estimulam uma poupança divisa numa divisa que eles impõem uma 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 perda de valor compulsória que é o pior dos dos tributos que é o imposto que é um é um tributo escamoteado mas que na verdade tá ali carcomendo a cada ciclo o o valor da 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 moeda soberana e a btc a libertação dessa desse ciclo vicioso tá bom pessoal fica esse registro da btc que tá numa acumulação brutal no gráfico intraday ela tá entediante tá dando bons três aqui no diário vocês vejam que a gente bate na loja volta para para ver o ap tá difícil agora bater na upper mas o fato é que a gente bate na loja rapidamente volta para ver o ap a gente tá nesse momento na banda superior no intraday tá dando bons três daqui a pouco eu vou dar o um trade lá na sala de sinais com certeza vai ser um trade excelente já que o mercado tá muito lateralizado isso para o intraday facilita bastante tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a da xrp shibaíno vou fazer luna que eu acabei que não fiz ontem quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco